Hello there! E a gente aqui é a Julia. E aqui é o Daniel e seja muito bem vindo a mais um vídeo do nosso canal. Sim, se você não se inscreve aí, se inscreve aí embaixo no botão de inscrever-se e vem a ser mais um retroseiro e já deixa o like, a gente que ajuda demais. E também logo embaixo tem um botãozinho, seja membro, acessa conteúdo exclusivo e várias outras paradas interessantes, clica lá, ache o seu level que mais se encaixa com você e ajude o canal. Com certeza. Sem mais enrolação então, bora para o vídeo. 2019 está quase acabando rapaz, está chegando a hora da gente saber qual vai ser eleito o jogo do ano! Sim, muito bacana aí, os jogos mais fantásticos que saíram esse ano, os jogos mais legais ou os jogos que estão concorrendo aí. Temos aqui alguns elegíveis para o melhor jogo do ano, que é o Death Stranding, os jogos mais legais. Então a gente não pode opinar, infelizmente, né? Mas enfim, o assunto do vídeo não é esse. O primeiro que a gente quer saber, você já votou no seu favorito para Video Game Awards? se não votou ainda, ainda dá tempo, se você está assistindo esse vídeo no dia que ele foi ao ar, o link vai estar na descrição aí, vota lá em todas as categorias, tem muita coisa bacana lá. Mas como nós não jogamos todos, a gente, na verdade a Julia deu uma sugestão muito bacana de um vídeo que a gente pode fazer com o tema aí de melhores 2019. Sim, a gente vai falar sobre os melhores jogos que nós jogamos em 2019. Olha só que junção aí perfeita, hein? Então ele pode ser aí um jogo antigo, de dois mil e pouco, e a gente está jogando pela primeira vez, ou zerando pela primeira vez, esse ano, assim, jogando firme e real para pegar para jogar. Sim, exatamente. Não são jogos que necessariamente a gente nunca tinha ouvido falar, mas que a gente nunca tinha pego firme aí e falado, agora eu vou zerar, rapaz. Então é uma lista bacana de melhores de 2019, só que... Melhor para nós. Que pode ter saído em qualquer ano, assim. Sim, é bem doida, bem doida. Eu pensei nisso aí porque... Diria eu que é uma lista sem controle. Ah, mas menina do céu! Pessoal, é porque assim, como eu comecei a vida de streamer esse ano e tal, eu nunca zerei tanto jogo na minha vida, nunca joguei tanta coisa diferente quanto estou jogando esse ano. Está sendo um ano, assim, de descobertas e de abrangendo a minha possibilidade, meu leque de possibilidades para todo tipo de jogo bem bacana. Comecei a ter o canal, comecei a jogar mais, gerar mais, mas nada se compara com o ano de 2019, tanto de coisas que eu zerei. Tem vezes que eu jogava dois jogos no mesmo dia e eu estava jogando fazendo... Mano, o bagulho está louco. Sim. Então eu conheci muita coisa e eu acho que eu tenho um químico muito pra falar, assim, como o Dan também deve ter jogado muita coisa. Com certeza! Eu que joguei muito videogame desde criança, eu até zerava naquela época, sim, mas eu deixei passar muita coisa e estou trazendo agora em live, que as lives têm esse grande poder aí de fazer a gente ter commitment, comprometimento com o jogo, de você ir até o final, que é muito bacana. Então vamos começar essa lista, porque são cinco jogos cada um. A lista é bitela, molecada! Busca pipoca, se aconchega aí, vamos lá! E vamos começar aqui com um jogo que eu nunca tinha jogado na vida, nunca tinha pego a mão nele, porque eu já acompanhei assistir o Daniel jogando milhões de vezes, mas eu nunca tinha jogado, que é o Zelda A Link to the Past. Sim, eu nunca tinha jogado esse jogo antes na vida. O Dan me ajudou em um live, foi muito legal de jogar, ele foi um coach até que relativamente paciente, muito experiente, então muito tranquilo assim, e foi bem legal de jogar mesmo, eu adorei jogar o jogo, foi uma experiência incrível, realmente o jogo é sensacional, foi super legal, mano, foi um dos melhores com toda certeza. Caramba, que bom, fico feliz, porque esse é de fato o melhor jogo do mundo, mas um jogo que saiu esse ano e eu comecei a jogar, tive o prazer de jogar na estreia, que me surpreendeu de uma maneira excepcional, cara, foi Fire Emblem Three Houses. Eu sempre falo pra todo mundo nas lives, quem quiser ouvir, pra mim o jogo do ano é esse carinha aqui, velho, esse Fire Emblem está maravilhoso! sistema de batalha muito foda de classes, é o Fire Emblem que a gente conhece, ele veio com aquele esquema da escola que tem as três casas, vários alunos, então o fator replay dele é um absurdo, é infinito, porque você zerou com uma casa, tem outras duas com alunos diferentes pra você conhecer, com histórias diferentes, com interações diferentes, e ele, cara, é infinito, tá ligado? Mano, estou amando, os personagens são incríveis, o protagonista é muito fodão, cara, então pra mim, esse facilmente foi o melhor jogo de 2019. O que foi? Espírito! Nossa, isso foi o Espírito! Eu estou me segurando muito, porque você estava ouvindo a frase. Falando em diversão, o jogo mais divertido que eu joguei no ano de 2019 foi, sem sombra de dúvidas, o Homem-Aranha, mano. Cara, esse jogo é muito divertido, velho. Por mim, só tinha a parte de ficar lá balungando nas teias, porque já é a parte assim, mano, é uma sensação de liberdade, de, sei lá, parece mesmo que você está ali, tá ligado? É muito gostoso, eu não sei explicar. É só de você fazer essa parte aí, tanto que eu mostrei para minhas amigas ali, falei, ó, só faz isso aí, aí o Paulo, nossa, que da hora, mano, só te balançar na teia, tá ligado? É, não, é, não. O resto do jogo é sensacional também, a jogabilidade é incrível, é, tudo que acontece ali tem um nível de dificuldade ok, que eu sei o Zeck fazer, porque o Homem-Aranha é foda pra caralho, que é muito suave, mano, você vai aprendendo as coisas, cara, incrível, estou gostando muito, infelizmente não deu tão bom nas lives, mas estou jogando horrores na minha casa, ainda não terminei, falta muito pouco, eu acho, mas está foda. Da hora. Demais. Rapaz, eu preciso falar aqui de um RPG que eu demorei muito tempo pra jogar, e eu me arrependo de ter demorado tanto assim, que como vocês sabem, eu sou muito fã de RPG, eu amo o gênero, é o meu favorito, mas deixei passar um ou outro, às vezes por falta de tempo, às vezes eu começava a jogar e não terminava, e esse ano, graças às lives, eu consegui até o final e me emocionar para um caceta com Final Fantasy 6. Caraca, que jogo que é aquilo, velho. Final Fantasy 6 tem uma lore com uma história ali, com todos os personagens, extremamente triste, mas emocionante, é um triste que te incentiva a ajudar o personagem, porque você vê que ele está todo fodido e o mundo precisa ser um lugar melhor, porque aquele cara merece ser feliz, tá ligado? E não só, e todos, todos os personagens tem um lore assim, muito emocionante, e foi um RPG que me surpreendeu imensamente, eu amei jogar. O vilão é um dos melhores de todos os tempos, não é à toa que todo mundo idolatra. Que é, fica, que RPG, cara, que RPG sensacional. Me arrependo de não ter jogado ele há muito, há mais tempo, né, de ter jogado ele só esse ano, mas pelo menos isso foi muito bacana, porque a gente pôde mostrar ao vivo a minha reação, minha primeira reação, vendo e conhecendo e passando para os desafios, foi muito, muito sensacional. Puta que pariu, jogaço! Quem tá aí há mais tempo no canal, conheceu o quadro Menina Também Joga, esse quadro aí a gente começou jogando joguinho de terror, eu no caso, eu jogando joguinho de terror, me cagando lá, o pessoal gostou tanto que nunca mais saiu do terror e sempre ficou isso aí, pro resto da vida, e eu trouxe isso pras lives, jogando na noite, madrugada assim, lá pra meia noite, uma hora da manhã, meio complicado assim, e aí a gente começou a jogar vários joguinhos de terror assim, da hora, e foi quando eu conheci muita coisa, joguei jogos que eu não tinha jogado em épocas, né, que tinha acontecido, mas o melhor dos que eu joguei, com toda certeza, tá concorrendo a GOT, inclusive, olha só, foi o Resident Evil 2 Remake, mano, esse jogo foi incrível, eu joguei com o Dan a primeira vez, eu fiz a parte da Claire e ele fez a parte do Leon, e a segunda vez eu joguei tudo sozinha, e foi uma experiência bem camulosa, assim, o jogo não é medonho, dá susto, jumpscare, essas coisas assim, mas, às vezes acontece, mas o Mr. X me perseguindo daquele jeito, eu não, gente, eu não tenho, né, coração suficiente pra aguentar um negócio desse, foi muito bizarro pra mim, teve live aí que eu gostei, eu terminei quase chorando de desespero, velho, porque o barulho tava louco, mas foi muito legal, sim, foi uma experiência incrível de ter jogado o jogo, e uma, sei lá, jogando jogos antigos aí, que estão novos, e eu poder experimentar finalmente Resident Evil 2, foi muito incrível, né, muito da hora. Sim, cara, e o Playstation 1 teve muitos jogos que mereciam um remake com esse carinho que Resident Evil 2 teve, e no Playstation 1, cara, foi a casa dos RPGs, teve muita coisa bacana, que ficou, envelheceu mal, não tá, não é tão bonito, vale um remake bem daorinha aí, mas tem coisa que ainda é emocionante e é excepcional até hoje, que é o caso do meu próximo jogo, Chrono Cross. Eu, como bom fã de RPG, amo Chrono Trigger, já joguei, já zerei em live, tenho uma coleção, e sempre quis uma continuação, sempre quis Chrono Trigger 2 e tal, e eu meio que não dava muita bola pro Chrono Cross, porque Chrono Cross na minha cabeça não era Chrono Trigger 2. Ah, meu amigo, a conexão com Chrono Trigger é brutal, eu joguei em live com a ajuda de vários fãs aí, que conheciam bem o jogo, me passaram vários bizus ali pra jogar melhor, pra pegar item e tal, e bicho do céu, que história, que jogo sensacional. Ele não é tão feio assim quanto alguns 3D da época, ele já tá bonitinho ali, as cenas de CG são maravilhosas até hoje, e de fato ele tem uma conexão fortíssima com Chrono Trigger, os personagens aparecem, a porra toda. A história é muito mind-blowing e bem complexa, cara, tem que prestar atenção. Mas sem sombra de dúvida, foi um RPG também que eu deveria ter jogado antes, mas valeu a pena a gente ter jogado com o pessoal, pra eles poderem ver a minha reação inicial, a minha react genuína mesmo, e eu acho que foi bem legal, porque o jogo é INCREDIBLE. Daniel tava esperando pra fazer esse vídeo aqui, por isso que ele só jogou esse ano. É verdade. Mas agora vamos falar de um joguinho incrível também que eu joguei esse ano, eu já tinha jogado ele, ó, começado há muito tempo atrás, e eu parei logo no início do jogo, no primeiro mundo dele, Kingdom Hearts, mano. Finalmente eu peguei esse jogo pra jogar de verdade e zerar. E foi incrivelmente maravilhoso, o jogo é lindo, o jogo... Ah, mano, eu não sei nem o que falar, esse jogo é... A história dele é muito bacana, a relação das amizades dos amigos é muito fofa, não aguento aquilo ali, é muito profundo, é bonito. Eu amei a jogabilidade, depois que você aprende ali a mexer na parte do... Ah, sim, o menuzinho. Do menu do capeta lá. Depois que você aprende aquilo ali, demora um pouco pra acostumar, você vai, o bagulho vai. E o pessoal que tava assistindo junto assim, que eu fiz tudo em live, o pessoal também ajudou bastante, deu aquelas dicas, e o bagulho fluiu, e finalmente eu consegui, e o que é muito legal das lives, porque você pode... Jogos que você não jogaria, porque você teria, sei lá, você se trava e fica meio estressado por alguma coisa, e aí você vai e o pessoal te ajuda, e aí o bagulho flui, o pessoal quer ver você jogar, o pessoal, a dinâmica ali te faz querer zerar o jogo, tá ligado? E foi sensacional ter zerado com o pessoal, o pessoal ficou muito feliz, eu também, foi... Foi uma live muito bruta no final. Foi, foi ótimo. O meu próximo jogo é do ano passado, olha aí, quase, quase 2019. Quase aceitou o ano. Mas foi um game assim, cara, que eu só jogava ele uma vez por semana, e eu esperava aquele dia chegar logo, porque eu queria muito rejogar, cara. Que eu joguei em co-op com o nosso querido amigo Apelão, que é o Monster Hunter World. Mano, eu demorei pra conhecer a franquia Monster Hunter, fui conhecer só no World mesmo, mais recente, e não é à toa que foi o jogo mais vendido da Capcom. Puta que me pariu, que jogo foda, cara. É muito emocionante. As lutas, é uma emoção diferente dos Final Fantasy, não é aquela emoção melancólica. É adrenalina, mano, é muita adrenalina no bagulho. Você sobe no bicho e mata, aí vem o outro e atira. Bicho, foi muito legal. Um dos fatores que ajudou também foi eu ter jogado ele em co-op com a Abel. Sempre que você joga com um amigo é muito mais divertido. Então, cara, foi muito sensacional. Eu contava os dias pra vir, pra chegar quinta-feira a gente jogar Monster Hunter. Isso é verdade, porque o Daniel 2 falava assim, nossa, minha Monster Hunter, Julio, não sei o que. A gente ficava muito feliz, familiarizando comigo, tá ligado? Particular, era engraçado. Mano, jogaço, velho, jogaço. Falando em jogo com um monstro gigante e matar a emoção de adrenalina e emoção de coração também, pode ter ali, sim, é o Horizon Zero Dawn. Eu já comecei a jogar esse jogo há dois anos atrás, e eu parei, sei lá, uns 25%, 30% no máximo. E eu nunca... Logo que eu peguei o Play 4 eu peguei esse jogo e eu não fui, tá ligado? Eu não continuei. Várias coisas aconteceram, mais fatores, outras coisas. E aí esse ano eu peguei e falei, não, agora vamos jogar essa delícia. Mano... A Eloy é espetacular, velho. Se ela não é a mais foda, ela tá, tipo assim, lá no pódio já há muito tempo. Ela é sensacional. Jogar aí, tipo, matando esses monstrões gigantescos de ferro lá com arco e flecha, é tipo assim, caralho, vai ser a maior comum. Não, super produção absurda. Sensacional. O jogo é incrível, tudo. Depois que eu comecei a entender melhor como o funcionamento do 1 milhão de itens que tem lá, de coisas que você pega e pra que que funciona, o jogo rendeu muito mais. Eu consegui jogar muito melhor, foi muito mais divertido e emocionante. A Eloy tá ali pau pau com Lara com Ellie. Mano, ela é foda. Eu amei demais o jogo. O final foi incrível. Mostrou que a gente matou no final. Eu fiquei, tipo, feita no final. Eu fiquei assim, nossa, emocionada, assim, de feliz de ter terminado. Eu fiquei muito, tipo, sabe, torcendo assim, Ê, finalmente! Foi foda. Jogando, jogando. Saudade de jogar de jogo. Quero jogar falando nisso. E falando em jogo do ano, rapaz, um dos melhores jogos que eu joguei em 2019 foi o GOTzinho do ano passado, meus amigos. God of War. Mano, isso aqui foi uma surpresa agradabilíssima. Eu já estava curioso pra ver como ia ser a nova jogabilidade. Um God of War que não era hack and slash como os antigos. Como ia ser a relação dele com o menino e tal. E antes de eu jogar, a Julia tava fazendo live e a Julia não curtiu muito. Não foi uma pegada que agradou ela tanto. E eu falei, putz, cara, será que o jogo é... Não vai me agradar também. Será que realmente é uma decepção. E... Só que não, mano! Quando eu joguei isso aqui, o bagulho foi louco. A minha cabeça explodiu. Eu viciei também. Cara, eu... Quando a gente faz lives, a gente faz um jogo por dia. A gente não repete jogos. Eu joguei isso aqui uns 4 dias seguidos, meu. Eu não queria parar, tá ligado? Eu queria ver o que ia acontecer. Depois eu queria matar as Valkyria. Mano, eu amei esse jogo. Eu amei o sistema de itens e encantamentos. Eu amei a interação do Kratos com o gurizinho. Só tem aquela parte... Tem uma parte no jogo que fica bem insuportável que o Atreus vira um pau no cu do caramba. Mas tirando essa parte, o resto é muito, muito foda. Mano, eu pirei, cara. Pra mim, mereceu o GOT do ano passado com toda certeza absurda do mundo, mano. Mas é isso aí, pessoal. Esse aqui foram os nossos 5 jogos. Os melhores jogos. Os 5 melhores jogos que nós jogamos esse ano. Sim, cara. A gente jogou muita, muita, muita coisa. Eu joguei vários jogos de história. Joguei o Life is Strange 2 em live. Foi muito bacana. Ganhamos da nossa querida Nath. Joguei também o Detroit Becoming Him. O mais um jogo de história também. Ganhamos o Jean. Ganhei também. Eu joguei muito jogo clássico de PS2 de terror. Joguei o Haunting Ground, que foi um dos melhores. Eu falava pro Dan, mano, eu tô doido pra continuar esse jogo. Porque eu quero saber a história. Sonhei com o bagulho. Foi um negócio louco. Jogamos muito Mario Maker. Jogamos, mano, muita, muita, muita coisa. O Nintendo Switch tá regaçando. 2019 foi um ano incrível. Além de Astral Chain, que foi um exclusivo sensacional. Luigi's Mansion 3 tá absurdo. Dragon Quest XI versão definitiva, cara. O melhor lugar pra se jogar Dragon Quest é no Switch. E está incrível pra caralho. Mano, 2019 foi um ano muito bom para os videogames. Sim. Foi bom pro canal em vários aspectos. E tivemos alguns rolavancos aí também. Mas 2019 está chegando ao fim. Foi um ano bacana. Mas que acabou dando um novo desafio pra gente. Mas a gente tá aqui firme e forte. Aceitamos. Challenge accepted. Só vem, só vem. E 2020 vai ser ainda melhor. Nossa, demais. Vários planos, várias coisas aí. Vai dar tudo certo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada aí a todos. Não esqueça de deixar no comentário aí qual vocês gostaram mais. Segue a gente lá nas nossas redes sociais. E é isso aí. Um grande abraço pra todos vocês que assistiram. Um abração especial para os membros do clube. Os nomezinhos estão aparecendo aí. Se você quiser ajudar o canal demais. Nós já falamos no começo, mas vale salientar. Clica ali no Seja Membro, cara. Tem o level 1 a 5 reais só e ajuda a gente demais. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo e nas nossas lives diárias. Um beijão. Um grande abraço. Falou. See ya. Tchau.